Esse aqui é o trecho que liga do Rio Preto a Mundo Novo. Está um percurso de 10km. Eu vou estar filmando o trajeto aí. Só para vocês poderem estar acompanhando a paisagem. Você está observando aí como que é o acesso ao Caparaó. Então quem vai no Pico da Bandeira ou pode passar por aqui. No caso depois pega lá a Pedra Menino. Eu passo por espera feliz pelo paraíso. Então um dos caminhos que dá acesso ao Pico da Bandeira. Pelo Espírito Santo. A esse trajeto aqui. Uns 10km aqui a frente tem um trevo. Onde você pega para a esquerda. E vai entrar em direção a Pedra Menino. Aí o Fumaça já voltou para trás. E tem um compromisso para construir. Vai seguir em viagem que eu, Hélio e o Rodrigo. Nos primeiros 35km. Usando pneu de carro. Para mim. Foi de boaça. Eu gosto de projetinho aqui ó. Que de regadores. A Mundo Nulo. Um projetinho com muita curva. Um assalto. Um assalto. Como vocês podem ver aqui. Um pouco estreito. E bastante curva. Até a pilotagem da moto e a condução. Até então. Está de boa. Tranquilo. Se o pneu original da moto. Tivesse no preço justo. A casa aí. De 700 reais. Talvez. 800. Até compraria. O pneu original da moto. Só aquele lance. Eu não sei. Qual é. A justificativa. Para vender. Pneu de moto aí. A quase 2 mil. Um pneu traseiro. Fora de. Boa estação. Aí quem sabe. A galera. Começando a usar em peso aí. Pneu de carro. O pneu de moto. Não venha cair o preço. Pneu de moto. E esse lance. Pneu de carro e moto. É um assunto polêmico. Eu. Não recomendo. Ninguém impôs. Igual. A galera. Que tá usando aí. O Hélio. O Rodrigo. Mas o Rodrigo. Quem impôs naquela. Bolevar 1500. Foi a fumaça. Com a pro dele. Cada um. Faz o que quer. Mas. Antes. Eu comprei. Colocar. O pneu de carro. Na minha moto. Praticamente. Pesquisei bastante. No Youtube. Vários vídeos. E alguns fóruns. No Google. Normalmente. Tem duas opinião. Aquelas pessoas. Que se baseiam. Em estudos. Ah. Que o engenheiro. Estudou. Desenvolveu. Tal. Porém. Nunca andaram. Tem um pneu. Tem uma moto. Com o pneu de carro. E a opinião. Da galera. Que usava. O pneu de carro. No dia a dia. E todo mundo. Que usava. O pneu de carro. Falava. A pelotagem. Praticamente. Não mudava. Nada. Inclusive. Até o feedback. Do canal. Voo de caralho. Ele fez aquela viagem. Que foi. Do rio. Até o alasca. De moto. Eu acompanhei. Todos os episódios. Praticamente. Ele foi. Do pneu de carro. A viagem. Durou. Acho que. Foi. 50.000 km. Prajeto. E. Ele. Não trocou. Pneu. Nenhuma vez. Então. O pneu. Rodou. Praticamente. 50.000 km. Inclusive. Quando ele chegou. No alasca. O pneu. Ainda. Rondava. 100% careca. Então. Se for. Para me ouvir. A opinião. Das pessoas. Que nunca subiram. Uma moto. Pneu de carro. Nunca deram. Uma volta. Nunca pilotaram. A opinião. É. Três meses. Atrás. Então. Atendi uma ocorrência. Exatamente. De um casal. Que vinha de moto. Casal de 12. Vinha de moto. De lá. Pra cá. E tinha um carro indo daqui. Pra lá. Quando chegou naquela curva. Aconteceu. Exatamente. Que aconteceu. Um carro branco ali. O senhorzinho da moto. Não fez a curva. Invadiu a contramão. E pegou na lateral do carro. Aí. Quando eu cheguei. Pra minha ocorrência. Se é a mulher. Morreu na hora. Mas. Praticamente. Mais. 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 Um tempo. Começando com rapaz. Que mora. Na região. Uma zona rural. Aqui. Pra cima. Mas. Falou que o senhorzinho. Estava em casa. Mas. Acho que. Mais de um mês. De internado. Mas. Ficou bem ruim. Também. É. Agora. Eu vi o carro. Passando a contramão. Ali. Lembrei. O carro. É. Minha namorada. Reclamou um pouquinho. Que achou desconfortável. Um pouco. A garupa. Da moto. Mas. O fato. Da moto. Está sem imposto. Para garupa. Isso aí. Já. Atrapalha bem. Os motos. Custom. Para quem viaja. Na garupa. O ideal. É ter um fisibar. Ter um encosto. Ali. Para a pessoa. Relaxar um pouco. Olha. Bem. Desfazer de bike. Aqui. Saí. Pegando. Um monte de estrada de chão. Um monte de estrada de chão. Um monte de estrada. De bike. Para quem não sabe. Antigamente. Eu pedalava. Pedalei. Por quase dez anos. Praticava em mountain bike. Mas depois. Acabei parando. Aí. Troquei. As duas motos. Da bike. Pelas duas motos. Da moto. Mas. Se caso. Eu pegar aí. A motinho. 250. Com a lander. Ou uma teneire. Eu vou começar. A gravar alguns vídeos. Outros. Também. Na região. Que tem muitos estrada de chão. Aí. Que você entra. Tem um lugar bacana. Bonito. Que vale a pena. Está compartilhando com vocês. Aí. Para quem vai para o pico da bandeira. A entrada. É aqui ó. Esse trelinho aqui. Faz um contorno aqui. E segue para a esquerda. do Brasil. Aí. Vai lá. Em Pedra Menina. Vai de Pedra Menina. Até o portal do Caparaó. São 10 km de subida. E do portal. Até chegar no topo do pico da bandeira. Deve dar mais uns 10 km aí. Aperta. Você vai subir uns 7 km. Aperta. Também praticamente chegando. E mundo novo. A penúltima festa que eu trabalhei aqui. Acho que foi ano passado. Se eu não me engano. Um ano retrasado. Trabalhei numa festa aqui. Festa do distrito. A exposição ficou ali embaixo ali. Aí ficamos aqui até as duas da manhã. Que era o nosso horário. O show acabou. Ficamos até as duas e fomos embora. O show. A festa aí embaixo. Aí fiquei sabendo depois. Teve uma briga aí. Teve 7 pessoas saqueadas. E uma morreu. O povo aqui resolve tudo na saca. Igual índio. E chegamos aqui em Mundo Novo. Aqui há um distrito. Um distrito. Do Rio Preto. Depois de fazer um vídeo aí. Gravando. A chegada do restaurante do Portal. Se algum dia. Alguém vai passar um bando aqui. E quiser conhecer. Então já vai saber o caminho. É de mundo novo até lá. Deve dar aí uns 7km No máximo talvez Eu já tava doido pra andar nessa moto Três semanas Pra andar na oficina Foda Matando um pouco a saudade hoje E acabou o mundo novo Pra nossa sorte Hoje tá bem O dia tá favorável O negócio tá quente pra caralho Céu sem nenhuma dor Vamos cortar o vídeo por aqui Valeu